já fala pessoal quem fala que é o Jean e hoje estamos aqui com essa flor do dia muito linda a mãe diga para todo o pessoal qual é o nome dela aí isso aí essa árvore aí é o empê amarelo mirim então e o que que acontece como é que está sendo cultivada através do vaso né dentro de um vaso então significa que o projeto é de um bonsai interessante né Jean então se ela não tivesse aqui no vaso ela estaria que nem essa árvore aqui estaria no chão né ela estaria que nem a rica estaria grandona que nem a o pé de jabuticaba né estaria estaria a sorisela estaria maior ou seria estaria mas é a segunda vez ou é a terceira vez que ela já flora aí no vaso olha que legal interessante né Jean e lindo e ela fica com esse pelinho aqui na parte dela é dela mesmo deixa eu aproximar aqui olha que também vai furar então né olha que lindo é assim ó outro botãozinho aí e atrás de você também é verdade outro botão aqui ó isso outro botão aqui ou esse daqui já fez é olha que interessante gente aqui também ela vai furir é ela vai ficar tudo furir e linda né Jean pega aqui ó é é olha aí galera tem uma foto aí deixa o seu like se gostou no vídeo se inscreve no canal e ative o sininho de notificações tchau 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 comente compartilhe isso um abraço tá muitoantine vamos ver aqui o tronquinho dela ó ali tá protegido com essa suculenta aqui né é e ficar muito quente seca vocês que botaram essa suculenta aqui ó ela maelbins caiu aqui foi eu Eu sempre achei que ela só tinha caído um pedaço de suculenta aqui E começou a crescer Vamos agora para a segunda parte do vídeo Que é o outro pré bonsai que está florido Sério? Sério? Então vamos Sim ou não? Sim, né? Tem outro? Tem, vou lá buscar Dá pause Então estamos aqui em outro cenário Aqui temos esse outro pré bonsai, né mãe? Que é da Bugaville Da Bugaville E mãe, que nem aquele lá Se tivesse plantado no chão ele ficaria que nem a rebuticaba, né? Geralmente os Bugaville estendem um tronco bem grande Umas artes bem grandes assim, né? Compridas E vai-se embora Então galera Aqui Essa flor aqui Ela fica florida Muito tempo, né mãe? Fica Olha que lindo, gente Como que essa flor floriu? E até agora já ainda está ali Na verdade, das Bugavilles A flor em si só é essa parte branquinha aqui Que eu vou mostrar aqui Só essa é a parte branquinha aqui Isso, só essa que é a flor A flor só é essa parte branquinha Ah, então quando ela mancha E isso aqui é tipo uma folha Mas com a cor de flor, né? Hum, então ela Ela murcha E fica assim É Linda, né? E só cai depois Olha só, pessoal Olha só Olha só Olha só o tronquinho dela aqui Eu tenho há muitos anos trabalhando aqui nela Olha que lindo Olha só daqui que caiu Isso E assim A cada ano Eu coloco e tiro Eu tiro a raiz, né? Corto a raiz E fico sempre podando aqui, ó Não deixo ela crescer É assim que eu estou cultivando Então, galera Essa daqui a gente já mostrou em live E a gente está mostrando agora lá em vídeo E se vocês estão percebendo ali atrás de mim Tem aquela outra planta, né, mãe? Lua do deserto, né? Está linda também Ela é linda também Então, essa época aqui em Porto Velho De julho, junho Começa a beleza aqui Até setembro fica só a beleza aqui Está bem linda Então, dá tchau, Gê Vou terminar o vídeo dando tchau aqui pro pessoal aqui, ó Nela Tchau, pessoal Se gostaram do vídeo, deixe seu like Como eu já falei Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Compartilhe e comente Beijos Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal